A imagem também está legal, se alguém puder me responder, eu vou ficar grato. Um minutinho para sete, bom dia, não vou te participar ontem, você vai disponibilizar a palestra, Xambala, já está disponível, já está no YouTube, depois você pode acessar os meus Stories, que o link já está lá, é só você arrastar para cima, já está disponível, viu? Bom, o pessoal está falando que o áudio e a imagem estão ok, está tudo perfeito, sete horas em ponto. Vamos dar início então, né? Então agora eu peço para que vocês parem de clicar no coraçãozinho e parem também de enviar mensagens para que a gente possa começar a nossa prática meditativa. Eu vou até fazer uma coisa, eu vou desativar por enquanto os comentários, eu desativo, pronto, e aí depois eu abro de novo os comentários para a gente poder conversar um pouquinho sobre a meditação e tirar também a palavrinha do dia. Então vamos dar início, vamos começar a nossa meditação, o nosso Ho'oponopono. Então eu convido você a sentar numa postura que seja bem confortável para você, mantendo a coluna alinhada e aí você gira seus ombros para trás e para baixo, afastando bem os ombros nas orelhas e trazendo a cabeça no prolongamento da coluna. Feche os olhos um pouquinho, mantendo o seu rosto como expressão serena, como expressão suave. Como a gente sempre inicia a prática, nós vamos trazendo a nossa atenção para a nossa respiração, vamos fazendo uma conexão com a nossa respiração, sentindo o ar que entra no corpo, sentindo o ar que sai do corpo. percebendo aos pouquinhos como a sua mente se acalma quando você entra em contato com a sua respiração. Você pode agora soltar todo o ar do corpo esvazial dos pulmões e fazer então uma longa inspiração bem profunda, enchendo a barriga, enchendo o peito, enchendo o alto dos ombros de ar, de prana, de energia. E você vai soltar o ar pela boca, bem devagarzinho. Você faz mais uma vez. Inspire bem profundo pelas narinas. Solta o ar pela boca. Novamente. Inspire profundo pelas narinas. E solta. Mantendo os lábios fechadinhos, mais uma vez, você entra em contato com a sua respiração. Inspire. 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 Quando você observar a sua respiração, você percebe que a sua mente vai se voltando cada vez mais lá para dentro, para o seu mundo interno. E você se lembra que você é um microcosmos. que está contido, está contido dentro de um macrocosmos. O que é que isso significa? Que tudo o que contém no universo, contém em você. Todos os elementos. A terra está em você. O fogo. O ar. A água. E o éter. O vazio. O espaço. Então, quando você se volta para o seu interior, você está se voltando para todo o universo. Ao fazer isso, você já vai retomando algumas memórias muito importantes de se manter. E principalmente com a memória de que você é um ser espiritual que vivencia, que experimenta o plano físico. O corpo físico, feito de matéria, feito de elementos. Terra, fogo, água, ar e éter. E esses elementos, um dia, eles vão se desfazer. E vão voltar a ser elementos. Mas, no entanto, a alma, essa não morre. Essa consciência permanece. E você vai assim tomando, retomando essa memória de que você é um ser espiritual. E exatamente por ser um ser espiritual, vivencia muitas experiências aqui no planeta. Algumas experiências que causam muita felicidade, muita alegria, entusiasmo. E outras experiências que causam dor e sofrimento. Algumas memórias que fazem parte da nossa alma, como se fossem pequenas cicatrizes da nossa alma, nós podemos limpar. Quando o Ho'oponopono fala sobre limpar memórias, ele não está falando sobre apagar essas memórias. Elas continuam existindo. Mas você faz as pazes com essa memória. Você libera essa memória. E assim você cura. Com um pequeno machucadinho que foi completamente curado. E que talvez deixa uma pequena cicatriz praticamente imperceptível. Que não incomoda, que não dói. Mas que apenas levou um aprendizado. Então nós damos início à oração do Ho'oponopono. Leve suas mãos unidas diante do peito, palma com palma. E com seus polegares, inicie tocando o centro da sua testa. Tocar esse ponto. Converse em silêncio com o universo. Você pode fazer um pedido. Você pode fazer um agradecimento. Você pode colocar uma intenção. Pode colocar um propósito. Para a sua meditação. O que te traz na meditação. O que você busca na meditação. E depois, com seus polegares, você toca o centro do peito. Dessa maneira você une os seus pensamentos e as suas emoções. E você abaixa um pouquinho a cabeça em tom de reverência. Levando a sua cabeça na direção do seu coração. Na direção do chakra cardíaco. No yoga a gente acredita que o nosso ser emocional, ele reside no centro do peito. E é exatamente nesse ponto que a gente trabalha com o Ho'oponopono. O divino criador, pai, mãe, filho, todos em um. Se eu, minha família, os meus parentes e antepassados ofendemos a sua família. Parentes e antepassados. Pensamentos, fatos ou ações. Desde o início da nossa criação até o presente. Nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. E transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, Eu digo uma e outra vez durante o meu dia as palavras-chave do Ho'oponopono. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tenho dívidas pendentes. Por esse instante e em seu tempo. Por tudo que não me agrada na minha vida presente. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos. Porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes em alguma vida passada. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Por este espaço sagrado, que habito dia a dia, com o qual não me sinto confortável. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Pelas difíceis relações das quais eu guardo somente lembranças ruins. Me perdoe. Eu perdoe. Eu te amo. Sou grato. Por tudo o que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho, no que está ao meu redor. Divindade, limpa em mim, no que está contribuindo com a minha escassez. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Eu sou grato. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso. Minhas memórias. Minhas memórias. Eu te amo. Eu estou agradecido pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito. Eu perdoe. Eu te amo. Eu sou grato. Neste momento, afirmo que te amo. Penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados. Te amo. Para minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, reconheço as minhas memórias aqui nesse momento. Sinto muito. Te amo. Minha contribuição para a cura da terra. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou. Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente. Eu peço teu perdão. Deixe que isso se limpe e purifique. Libere e corte todas as memórias. bloqueios, bloqueios, energias e vibrações negativas. E transmute essas energias indesejáveis em pura luz. e assim é. Para concluir, eu digo que essa oração é a minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma minha. Então, esteja bem. E na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que eu compartilho com você. eu te peço perdão por unir o meu caminho ao seu para a cura. Eu te agradeço por estar aqui para mim e te amo por ser quem você é. Agora você pode repetir comigo minhas memórias. Eu te amo e agradeço por poder liberar vocês e amam. Agora voltamos a alinhar a nossa cabeça, trazendo a cabeça no prolongamento da coluna. E vamos relaxar as nossas mãos, posicionando as nossas mãos da maneira que for mais confortável. Lembra, você pode juntar a palma das mãos, entrelaçar os dedos, descansar as mãos no colo, ou pode colocar uma mão em cima da outra, dessa maneira, descansando no colo, ou simplesmente descanse as suas mãos sobre as suas pernas, como for mais confortável que você. Mantenha os olhos fechados, os músculos do rosto bem relaxados, com o sabão de tranquilo. Iniciamos então as palavras sagradas do Ho'oponopono. Eu sinto muito e perdoe e te amo e sou grato. Eu sinto muito e perdoe e te amo e sou grato. Eu sinto muito e perdoe e te amo e sou grato. e sinto muito e sinto muito e sinto muito Me perdoe, me perdoe, me perdoe, eu te amo, eu te amo, eu te amo, sou grato. Me perdoe, me perdoe, eu te amo, 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 eu me perdoe, me perdoe, eu te amo, te amo, eu te amo, eu te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, me perdoe, eu te amo, sou grato, sinto muito, sinto muito, perdoe, perdoe, Me perdoe e te amo, te amo, te amo, sou grato, sou grato, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, sou grato, sou grato, eu sinto muito, me perdoe, me perdoe, eu te amo, te amo, sou grato, sou grato, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, me perdoe, eu te amo. Eu te amo, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Eu te amo, me perdoe, eu te amo, me perdoe. Sou grato, sou grato, sou grato, eu te amo, te amo. Muito bem. Agora faça uma inspiração bem profunda pelas narinas. Depois solta o ar pela boca. Mais uma vez. Inspira profunda pelas narinas. Solta o ar pela boca. Respira. Respira profunda. Respira profunda. Respira profunda. Solta o ar pela boca. Aos pouquinhos você pode ir abrindo os olhos. Muito bem, eu vou ativar de novo os comentários aqui. E vou pegar a nossa palavrinha do dia. Para a gente poder ver qual é a palavra de hoje. Espero que vocês estejam gostando do Roku no Pono. Essa técnica de cura, espero mesmo de coração, que esteja sendo tão especial para vocês. Quanto está sendo para mim compartilhar esse momento. A Ana escreveu, meu corpo está vibrando. Pois é, Ana. É isso, né? Vamos pegar a nossa palavrinha do dia. Enquanto eu sorteio a palavrinha, eu tenho recebido muitas mensagens de muitas pessoas falando que praticando o Roku no Pono, elas choram, todos os dias choram, todos os dias choram. Sabe o que a gente tem que entender? Que as lágrimas, elas caminham juntas. Elas estão ligadas diretamente com a gargalhada. Já percebeu isso? Já percebeu isso? Quando você começa a dar gargalhada, quando você ri muito, 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 muito. Então o que acontece? Escorre uma lágrima aqui. Não é assim? As lágrimas e também o sorriso, a gargalhada são portas para que a gente possa acessar o que há de mais puro dentro de nós. Por isso que, quando a gente dá muita gargalhada, desce algumas lágrimas nos nossos olhos. São portas de entrada para a nossa emocional. Temos aniversariante aqui hoje, a Zilda. Zilda, feliz aniversário, que o universo te cubra de bênçãos, muitas bênçãos. Feliz aniversário, viu? Parabéns. Vamos ver a palavrinha de hoje que eu acabei de sortear. Deixa eu ver. Discernimento. Não foca muito bem, né? Mas a palavra de hoje é discernimento. E aí a gente tem aqui um anjinho dirigindo um carro, um carrinho conversível. E esse anjinho está numa estrada e ele precisa escolher qual caminho seguir. Há uma seta para um lado, uma seta para o outro. E ele precisa escolher para que lado seguir. Discernimento. Nossa capacidade de fazer escolhas. É muito importante a gente praticar a meditação exatamente pelo discernimento. Porque se a gente não pratica a meditação, ou qualquer outra técnica que leve você a conhecer os seus pensamentos, que leve você a conhecer a sua mente, você passa a não ser uma pessoa que faz as escolhas. Você passa a ser uma pessoa condicionada. Condicionada pela mídia. Condicionada pelo que você aprende na escola. Condicionada pelo que você vê numa revista. Condicionada pelo que você vê num jornal. E quando você começa a praticar a meditação ou outras técnicas de autoconhecimento, que você comece a conhecer um pouquinho mais a sua memória, conhecer um pouquinho mais os seus pensamentos, as suas emoções e aprende a lidar, você começa a ser capaz de fazer escolhas. Mas isso é discernimento. Às vezes a gente acha que a gente está escolhendo uma coisa ou outra na vida, a gente está só sendo empurrado pela família, pelos amigos ou pela própria mídia. Você precisa realmente começar a se conhecer melhor para que você comece a ter discernimento. Posso dar um exemplo? Na live de ontem sobre alimentação ayurvédica, a doutora Patrícia falou com a gente sobre as pessoas que trazem uma genética. Então a genética, quando a pessoa fala assim, por exemplo, meu corpo é assim mesmo, eu sou gordinho mesmo, eu sou magrinho mesmo, é genética, é de família. E lá a Patrícia falou que a gente consegue inclusive sair fora da genética, que a gente consegue manipular e burlar a genética quando a gente faz escolhas conscientes. Mas para que a gente faça escolhas conscientes, a gente precisa estar realmente consciente dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês a respeito dessa palavra, a respeito de discernimento, é o que Krishna ensina para Arjuna no Bhagavad Gita. Gita é o livro indiano, um dos épicos indianos que os Hare Krishna seguem. Muitas pessoas acham que não conhecem o Gita e conhecem. O Gita é um... Tem uma musiquinha aqui no Brasil que a gente conhece muito, aquela música que às vezes você me pergunta por que eu sou tão calado. Essa música foi tema de novela e eu lembro que passava um casal de namorados e aí tocava essa música como uma música de amor. E essa música, na verdade, são trechos do Bhagavad Gita, que é Deus falando com Arjuna, com o guerreiro. O guerreiro tem algo para cumprir, mas ele não quer cumprir, ele não quer ir para a luta. E aí Deus está ali do lado dele, Krishna está ali do lado dele, falando com ele, né? Eu sou o início, eu sou o fim, eu sou o meio. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado, né? É mais ou menos isso que vai falando. E aí lá no Bhagavad Gita tem um momento que Krishna fala para Arjuna exatamente a respeito de discernimento. E é muito interessante o que ele fala. Ele fala que nós estamos o tempo todo na nossa vida fazendo escolhas. A gente tem que fazer escolhas para um lado ou para o outro. E que todas as nossas escolhas, elas são baseadas em duas questões apenas. Quando você faz uma escolha, você está escolhendo ou o material ou o espiritual. E todas as coisas que você escolhe na sua vida, ou você está escolhendo ou a sua escolha está sendo baseada pelo material ou ela está sendo baseada pelo espiritual. E aí a minha maneira de compreender isso foi muito claro para mim. Essas escolhas, né? De uma forma bem simples. Mas vamos pensar, por exemplo, quando você escolhe uma roupa para você vestir. Se você escolhe uma roupa que é confortável a você e que você se sente bem, você está escolhendo pelo lado espiritual. Agora, se você escolhe uma roupa que está na moda ou que está lá apertadinho, não sei o quê, e que você não gosta tanto, mas é o que todo mundo está usando. Você está escolhendo pelo material. Quando você escolhe um relacionamento, você está escolhendo pelo espiritual ou pelo material. Quando você escolhe o que comer, o que você vai tomar café da manhã no dia de hoje. A escolha é entre o material ou o espiritual. Você vai estar escolhendo entre o que é bom para você de verdade, o que é bom para a sua alma, para o seu tempo, para o seu corpo, ou o que é gostoso, que é o material. Então, pensa sobre isso. É essa questão aqui hoje. Discernimento. Ok? A Marcela está me pedindo para indicar livros nos stories de meditação sobre Ho'oponopono. E aí, sobre Ho'oponopono, Marcela, não tem muito livro, não. É fazer a oração e repetir. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Existem livros maravilhosos sobre isso, mas a técnica é essa. Tá bom? Então, gente, para vocês, discernimento. Que você possa fazer as suas escolhas. Você está com alguma dúvida na vida, no seu dia hoje? Se eu falar que vou tirar um tarô para você aqui, você vai ter uma pergunta para fazer? Com certeza vai, né? Mas se você tiver uma pergunta para fazer, de verdade, olhe as alternativas que você tem e olhe quais são as alternativas, qual que é a escolha pelo material e qual é a escolha pelo espiritual. Se você olhar dessa maneira, você nem vai precisar de tarô para orientar nas suas respostas. Porque se você fizer a escolha pelo espiritual, você vai estar fazendo as escolhas certas. Alguém está perguntando aqui o horário das lives. As lives de meditação acontecem todos os dias às sete horas da manhã, pontualmente. E as outras, né, o caso a gente recebe, onde eu vou receber algumas pessoas, eu divulgo no meu Instagram, geralmente às sete horas da noite. Eu estou para receber algumas pessoas aqui, tem gente de Portugal, e aí por causa do fuso horário vão ser horários diferentes. Mas vai ser tudo divulgado lá no Instagram. Gente, para o dia de hoje, discernimento. Qualquer coisa que você for escolher no dia de hoje, escolha pelo espiritual e não pelo material. E se você tem que seguir algum caminho na sua vida e está em dúvida qual caminho seguir, observe. Quais são as escolhas da espiritualidade? Quais são as escolhas da materialidade? Obrigado pela presença de vocês. Amanhã às sete horas da manhã estamos online de novo. Namastê. Muito, 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 muito obrigado. Obrigado por compartilhar esse momento comigo. Bom dia para todos vocês. 开 açúcar. Quais? Weis. Obrigado.